É um ensinamento de Jesus quando estava na casa de Lázaro, aquele a que ele arrancou da catalepsia e que tinha duas irmãs de nome, Maria e Marta, e quando ele foi um dia passar pela casa de Lázaro, Maria ajoelhou-se-lhe aos pés e ficou deslumbrada, enquanto ele falava do reino dos céus, e Marta, preocupada com a alimentação e preparada a casa, afadigando-se, disse, mestre, manda Maria me ajudar, há tanta coisa para fazer. E ele redarguiu, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Maria havia escolhido o reino dos céus, identificar a vida futura, porque esses trabalhos comezinhos são de toda hora, de todo momento, até o instante de encerramento da jornada terrestre. Ele não desejou dizer que se descuidasse, mas que elegesse, numa escala de valor, aquilo que tem mais importância. Será que nós escolhemos o que é mais importante? Será que nós temos estabelecido os itens valiosos da nossa existência? Atormentamos-nos porque não podemos comprar um par de sapato. Ficamos com mágoa porque não podemos ir ao cabeleireiro. Deixemos o coração extravasar mágoa e ressentimento, porque o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o amigo, o patrão, estava de mau humor. Meu Deus! Mas se ele estava de mau humor, o problema era dele, não é nosso. Se ele nos trata o mal, seja quem for, o problema é dele, não é nosso. Por que pegarmos o lixo mental das pessoas e introjetarmos em nossa conduta? Por isso que o espiritismo é a doutrina da libertação. Ela nos dá alegria de viver. Não há muito em um programa de televisão. A entrevistadora me olhou, ela me conheceu, digamos, há 40 anos. E então, quando ela me olhou, disse, mas, Divaldo, você está tão bem. Por quê? Alegria de viver. E ela não perguntou minha idade, nem ia se atrever, porque eu negava. É claro, imagina dizer um horror desse na televisão. Mas então ela sorriu, alegria de viver. Porque o espiritismo nos explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, porque esta jornada é transitória. E aí E aí